Música 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 Mora, 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 eu me uva La gruna llorona, atagui o ayerate Alu ela uere Lua, mora, eu me uva La gruna llorona, atagui o ayerate Alu ela uere, ela uere Aninha wadani, lutima wundarungo, lida wabureme, karina go Tapia wama ilira, aninha duga wama ime, paliza ili Aninha wadani, lutima wundarungo, lida wabureme, iluwe nyo Tapia wama ilira, aninha duga wama ime, paliza ili Lida ili, liru madi wawabu kuwa, lida ili Ajie, ajie, lida ili, brama selu muti wong, lida ili Afinheu a mãe numada de novo Lina e ué Mingiru lupa de ua wabu Lina e ué Aje Lina e ué Lina e ua pure bebe Lina e ué Aje Lina e ué Mingiru lupa de ua wabu Pra macelo muito bom Lina e ué Afinheu a mãe lenga rina go Lina e ué Chilana lua lua Lina e ué 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 Aje Lina e ué Lina e ué